Está tendo dificuldades de validar questões quanto à qualidade de combustíveis, lubrificantes ou aditivos? Ou você é um fornecedor preparado para exibir a atuação do seu produto fora do laboratório? Em qualquer um dos casos, a casqueira Scientific tem tudo o que é necessário para concluir testes de alta sensibilidade e eficiência. O ponto de partida é criar o protocolo do teste específico para o ambiente operacional e produto a ser testado. A matemática pode ficar complicada, então investimos tempo para assegurar que todos se sintam bem com a estratégia, os métodos estatísticos e os possíveis resultados do teste. Assim, levamos o teste para campo. Os testes começam com os equipamentos na configuração padrão. O nosso sistema capta a distância, o deslocamento vertical, a carga útil, o consumo de combustível e outros parâmetros críticos para o treinamento dos exemplos estatísticos, até que estes alcancem a exatidão desejada. Então, metade dos equipamentos recebe a nova configuração e o treinamento de exemplos continua. É a divisão da população que nos permite isolar dados para avaliarmos o impacto da mudança. Estas técnicas são altamente eficazes e demonstram sensibilidade que excede 0,5%, com confiança de 95%. Vá direto ao assunto com os testes de combustível da casqueira Scientific. Há dados valiosos no seu combustível, não os queime simplesmente.